E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Raí e hoje neste vídeo vou mostrar pra você como você pode ocultar a sua lista de amigos aqui do Facebook passo a passo atualizado. Mas antes eu quero pedir pra você deixar o seu like aqui abaixo, inscrever-se em nosso canal e ativar as notificações, ok? Pra você poder ocultar a sua lista de amigos do Facebook, primeiro acesse o aplicativo do Facebook e acessando o aplicativo do Facebook clique em sobre a sua foto de perfil ou os três pontinhos no canto superior direito. Clicando aqui vocês vão ver até configurações e privacidade, possa ser que no seu ele esteja aqui um pouco mais para baixo, tá? Porém vai ter essa opção de configurações e privacidade, clique em sobre, clicando aqui ele vai expandir pra vocês e vai dar algumas opções. Nessas opções vocês vão ver na primeira opção que é a opção de configurações. Clicam aqui em configurações e vocês clicando aqui em configurações, vocês vão estar rolando para baixo até você chegar na categoria de público e visibilidade e nesta categoria clicam sobre como as pessoas encontram e contatam você. Encontrando essa opção, cliquem sobre ela e clicando sobre ela vocês podem ver quem pode ver a sua lista de amigos aqui na segunda opção. O seu vai estar público aqui igual ao meu, vocês vão estar clicando sobre e aqui vocês vão escolher amigos, amigos exceto, amigos específicos e somente eu. Como o intuito é ocultar a lista de amigos do Facebook, a gente clica aqui somente eu e assim somente você vai poder ver quem são seus amigos no Facebook. Então é isso, vou ficando por aqui, se esse vídeo ajudou você de alguma forma, peço a você que deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Então é isso, até mais!